Fala galera, quem fala é o Rafael e estamos com o nosso segundo vídeo de Free Fire Junto com meu amigo aqui, Leandro E também meu outro amigo aqui, Kevin E aí galerinha Eu já tô avisando hein galera, pra quem quiser adicionar galera Pra quem quiser adicionar nós aí no Free Fire Olha, também tem meu outro amigo aqui também né galera, que tá com a panela Pra quem quiser adicionar nós tudo no Free Fire O meu é Lodge Black X, o do Leandro é LCR 7000 E o do Kevin é Black 191 E é isso aí galera É com E, não com A É galera, o Black não é A Entendeu né galera, já vou pular meu tesouro aqui Por que a interna é melhor? Por causa do Wi-Fi Fica aqui na casa do Gordão aí ó O celular da mãe E o Wi-Fi não pega lá O Wi-Fi Se o Wi-Fi tá perto da nossa casa Se o Wi-Fi tá dentro da nossa casa, vai pegar na casa do Kevin O Gordão não tem Não tem Wi-Fi O Kevin não pode entrar na casa dele O que? A sua mãe falou que não pode mais ficar É mesmo? Que nós já jogamos videogame É isso aí galera Sai da minha casa Tá em casa? Tá seu nome? Tá Tá Black 191, tá ligado? Se você não viu do telhado, tá escrito Black 191 Cadê sua mãe? Lá na sua avó Vai 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 lá na sua avó Falei onde que tá o Wi-Fi já, viu? Olha o caneta te dando lá Eu vou ir sozinho Opa, eu vou ir sozinho Isso aí, galera Vai lá na sua avó Vai lá na sua avó Vai lá na sua avó Meu Deus, cara Vai lá na sua avó Fala pro Rafa, você vai levar lá Não, não vou levar lá Ah, não Agora não Vai sozinho, Miguel Vai sozinho, tchul Você já sabe? O que é que meu irmãozinho tá falando? Isso é alguém me rouba Mano, pelo amor de Deus Ô Rafael, ô Miguel Ô Rafael Fala Leva, 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 leva Leva o Miguel lá na sua avó Já vou levar Calma aí Vai subir comigo, cara Tá, porra O cara tá na sua frente Ele tá na janela Vai, mano Ah, não dá mais não Sai louco, mano Calma aí, né, galera Apertei sem querer ali Cês viram Tô me curando aqui Apertei Matei, matei, matei Matamos, ele Matamos Nossa, que forte Me ajudaram Eu não tenho kit Tô aqui, kit Nunca mais faz isso O quê? Tô aqui Tá ali no chão Nossa, doido Que galho Fala Tá, vou levar Tá Galera, calma aí Rapidinho E já já eu volto Tá bom E é isso aí E voltei aqui, né, galera Só fui ali rapidinho Ó, já voltei aqui Tô vivão ainda Sou monstro Olha onde eu caí Sou monstro Sou monstro Galera Eu sou monstro Foi muito cagado Eu vi Quem tá com o carro olhando Eita Eita, Lê Cê viu, né, Lê Sai fora Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vamos, vamos Eu vou lá Eu vou lá Ah, não Eu não vou lá, não Achei, achei, achei Lê, 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 lê Achei Ali eu não acerco Ali eu não acerco Vem, vem, vem Eu tô morrendo Eu parei, eu parei Eu tô correndo Não parado Vai, vai, vai O que o galho tá querendo fazer? Matou Nossa, o galho matou com 94 de vida Monstro Levou um dano Sério? Calma aí, Lê Tá, poxa Rafael, sabe por que aquele nosso amigo morreu? Sabe por que aquele nosso amigo morreu, Rafael? Ah, para que eu sou Têm, têm, têm Quando a gente vai tá pouco, ele sai, não posso fazer nada Ruim 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 Ó, Rafael, olha, admira 4x Papo, tá tranquilo, dá pra não ligar Ah, você tá parando pra usar cogumelo? Eu? Você tá parando pra usar cogumelo? Não tô não, Lê O Leandro tá vendo Não vai dar pra mim, não, Lê É o Kevin agora Não dá não, ele já morreu Já? O que, Vi? Ô, Google Oi Ele lá morreu Ele morreu que nem me manda na farofa Olha o caninho Dá um like, por favor Nossa, a gente vai ganhar ponto, com certeza Vou tirar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho de vida aqui Tem silenciador, você pegou, ah tá, você pegou o silenciador Mais um pouquinho aqui de vida Galera, tem muita vida, mano Pronto, agora eu tenho 7 vidinhos aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ih, deixa Fudeu Corre Morreu, 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 morreu Nossa, galera Eu não devia tá tirado, mano E é isso aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostou, deixa um clique no gostei aí Deixa um abraço Se inscreva no canal Joinha pra vocês E falou